Música Nesta sexta-feira o tempo seco volta a predominar na maior parte do estado e a instabilidade segue atuando apenas no norte, onde ainda há chance de pancadas ao longo do dia. E o tempo também volta a ficar bastante abafado, com as temperaturas superando os 30 graus, principalmente no oeste. Variação de nuvens na região metropolitana, em Porto Alegre a máxima chega aos 30 graus. Céu parcialmente nublado no litoral sul, mínima de 16 em Pelotas. E o dia vai ser instável no norte gaúcho, faz 29 graus em Erechim. E a sexta-feira vai ser de poucas nuvens na campanha e também na fronteira oeste, máxima de 30 graus em Santana do Livramento e de 31 em Pelotas.